Alô meu povo, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do nosso querido e amado De Olho na Medalha. Eu estou de olho e vocês estão de olho na medalha? O Brasil acabou de calar a minha boca, hein? As meninas do Brasil calaram a minha boca e venceram a equipe da França por 1 a 0, Brasil. É, e se classificaram aí para as semifinais das Olimpíadas Paris 2024. O Arthur Elias, rapaz, deu um nó tático no treinador francês. Já estávamos entalados, já havíamos perdido duas Copas do Mundo para as francesas. E hoje foi o momento da nossa redenção. Deixe seu like, mande a tua mensagem. Sejam todos bem-vindos aqui à live do canal do Mosqueira. João Pedro Gastolfo também está aí na área. Olha o Leste aí, ó. Boa, Brasil. Eu só acho que o futebol do Brasil falta uma finta, né? Mais bem jogado. Tem a Gabi Portilho, né? Aliás, ela é muito habilidosa. Já nos minutos finais da partida, ela faz uma jogada semelhante ao que o Vinícius Júnior fez uma vez. Se eu não me engano, foi contra o Fernandinho ou o Alker. Que ela deixa a bola passar e já dispara em velocidade. Muito boa jogadora. Uma das destaques dessa seleção brasileira. E fez o gol. Acabou perdendo um gol cara a cara com a goleira francesa. Mas ela hoje aí foi a salvadora do Brasil. Calando a minha boca. É, Mosqueira. Milagres acontecem. Será que vai acontecer contra a Espanha de novo? Cara, não sei. Mas fico feliz com as meninas do Brasil. A Espanha derrotou a gente, né? Na fase de grupos. Mas assim, se entrar como entrou hoje ligada 100% no jogo. Tem tudo para ganhar. Aquilo que a Angelina fez no meio campo, já nos acréscimos, mostra uma equipe completamente ligada durante todo o jogo. Mesmo com um roubo. Aquela juíza está de sacanagem, né? Olha lá. Tapa na cara do torcedor brasileiro. Dá 16 minutos de acréscimo naquele jogo. Que era no máximo 8, na minha opinião. É brincadeira, né? Uma vergonha. Mas mesmo assim, a gente conseguiu se classificar. É, exatamente, Malek. 16 minutos é brincadeira. Mas assim, conseguimos se classificar. Fico muito feliz pelas meninas do Brasil. Porque eu não apostava. Para quem viu ontem aqui, o de olho na medalha. Eu apostava que seria 3x0 França, 2x0 França. Até apostamos aqui, demos os resultados. E, cara, elas conseguiram. Então, parabéns ao Arthur Elias também. Estava muito contestado. Devido à bagunça da seleção brasileira durante a fase de grupos. Aquela virada contra o Japão, que foi algo lamentável nos acréscimos. Depois, perdemos para a equipe da Espanha. Mas hoje, ele calou a boca de vários. Inclusive a minha, tá? Inclusive a minha boca. Porque eu não acreditava no Brasil. Mas o que foi aquilo de 16 minutos? É, exatamente. Não foi nem 16 minutos. Foi 19 minutos. É o famoso até empatar, né, Brasil? É o famoso até empatar. Mas, graças a Deus, elas não empataram, né? As francesas foram eliminadas. Calaram a minha boca. Porque, mais uma vez, eu apostava que daria a seleção francesa. Então, fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Semifinal, na próxima terça-feira, tá? 4 horas da tarde. Vamos pegar a equipe da Espanha. Alô, JCzinho. Aquele abraço. É, calaram a minha boca, ô JCzinho. É, próxima terça-feira, às 4 horas da tarde. Tem Brasil e Espanha. E se não avançar, afinal, pelo menos tem uma disputa na medalha de bronze. Gabi, se a França não empatasse, faltava o juiz e ia até amanhã. É. Ia ser até amanhã. Olha. E olha, teve um momento ali no finalzinho do jogo. Que teve um momento que bateu no braço da jogadora brasileira, né? Eu falei, pronto. Vai dar pênalti. Mas, graças a Deus, que nem foi chamado VAR. Também não foi chamado VAR. É lamentável, né? É uma vergonha. No momento que a Angelina agarra a jogadora francesa, que devolve um soco em cima da jogadora. Vocês viram esse lance? E o VAR nem foi chamado pra isso. Aí eu pergunto a vocês. O VAR serve para quê, Brasil? Qual é a função do VAR? Então, foi um momento também bem lamentável da partida. Mas, ô Casimiro, espero que você tenha visto esse jogo, hein? Porque, quanto à Cláudia, na última Copa do Mundo, você deveria ter feito isso, né? Agarrado, dado no carrinho, tomado o cartão amarelo ou vermelho, mas parado o lance. Complicou. É por conta que é em Paris. Verdade. É até empatar. E, gente, eu espero que isso não tome tendência, tá? Que os nossos juízes brasileiros aqui, seja competição masculina ou feminina, não comecem a inventar de dar 16 minutos de acréscimo. Pelo amor de Deus. Já acho 10 muito. Muita coisa. Darem 16 minutos num jogo que não houve absolutamente nada é um absurdo. Qual a dificuldade de jogar com essa postura sempre? Você diria a fechada, ô João Pedro Astor? Se foi isso que você estava falando? Joga com essa postura sempre? Cara, a dificuldade é que uma hora, cara, é aquela frase, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora a defesa vai ser furada e vai levar o gol. Então tem que jogar e também tem que deixar o adversário jogar, mas sempre ali marcando. Porque elas vão jogar. Elas têm mais qualidade do que o Brasil, na minha opinião. Na minha opinião, tem. Mas hoje o Arthur Elias, ele conseguiu jogar recuado. O Brasil hoje foi recuado. Explorando os contra-ataques com a Gabriela Portilho. E no momento que a França jogava, a marcação estava muito bem encaixada. Tanto que a Renat, zagueira francesa, que já havia feito gol na gente, é uma zagueira altíssima. Não teve vida no ataque. Porque o Brasil hoje estava bem encaixado. Ofensivamente e também defensivamente. Mas assim, é difícil jogar com essa postura, porque uma hora ou outra a tua defesa vai ser furada. Então você tem que jogar. E quando a adversária jogar, você saber marcar. É cansativo. Você toda hora ser bombardeado na sua área. Mas você tem que saber ali também jogar. Bom que fizeram ser. Aprenderam com o jogo do Japão que tomaram exatamente, Gabs. Exatamente. O Brasil hoje fez cera. O Brasil hoje conseguiu jogar as bolas lá na frente. Na área de escanteio da França. E ficava segura no jogo. É isso que a gente quer ver. Então parabéns ao Arthur Elias. As meninas da seleção. E ó, eu vou lançar uma polêmica aqui, tá? O Brasil hoje, sem a Marta, jogou muito mais do que quando a Marta estava em campo. Não acho que a Marta é o principal problema da seleção, pelo amor de Deus, a rainha do futebol feminino. Mas eu acho que ela, eu deixaria na reserva no jogo da próxima terça-feira. Por algum momento ali, numa prorrogação, caso da empate ou no finalzinho do jogo, eu colocaria a Marta. Porque a Marta chama a atenção. Mesmo com a idade avançada que ela tem, obviamente com uma zagueira. Ao invés de marcar a Gabriela Portilho, que ainda está construindo a sua história no futebol feminino, vai dar atenção à Marta. E aí é nesse momento que a gente pode surpreender as espanholas no jogo da próxima terça-feira, 4 horas da tarde. Beleza? Então assim, eu, se eu sou o Arthur Elias, deixo a Marta no banco de reservas no jogo da próxima terça-feira. Lucas Fernandes, tentaram de todo jeito, verdade? JCzinha, seleção masculina podia ser assim, concordo com você. LKGV, jogo ruim da porra, discordo, mas respeito a sua opinião. Só faltava o juiz entrar em campo e dar gol da França. É, aquela juíza, horrorosa juíza, hein? Fraquíssima a nossa juíza, hein? Minha Nossa Senhora, Brasil. Muito bom, é o comentário da noite. Eu ia falar dela agora, mas o Lucas já falou muito bem. A Lorena do Grêmio é muito boa, baita goleira a Lorena. Pegou mais um pênalti. Não só isso, uma goleira muito segura. Coisa que não tínhamos antigamente com a Bárbara. A Bárbara, quando era goleira da seleção, com todo respeito a ela, não agarrava bem. Não agarrava bem. Agora, com a Lorena, mudou completamente. Então, parabéns aí ao time do Grêmio e, principalmente, aí, a nossa Lorena, goleira da seleção. Ganhou, sim, o João Ferreira, 1x0. Gol da Gabriela Portilho, que joga na equipe do Corinthians. Salve, o Corinthians. Rapaziada, vamos curtir na live. Vamos, bota pra subir, galera. Vamos tirar mil likes, que aqui é o nosso de olho na medalha. Tudo que aconteceu no dia de hoje. Já tivemos medalha hoje, hein? Tivemos medalha, Brasil. Tivemos medalha com a Rebeca Andrade Prata. Também tivemos medalha com o judô por equipes, o bronze. Vou passar aqui, então, o resumo de hoje das Olimpíadas, tá? No tiro esportivo, a Georgia Furkin terminou na 27ª colocação, no primeiro dia do squat feminino. E ficou distante da possibilidade de disputar a final do torneio. Galera, bota pra subir esse like aí. Eu conto com a tua audiência aqui no nosso de olho na medalha. As meninas da seleção brasileira, ó, calaram a minha boca. Parabéns para elas. É isso que a gente espera da seleção brasileira. É isso que a gente espera. Garra, força, atitude. Foi o que tiveram hoje. Merece os meus aplausos. A Louren. Louren é muito boa, assim, muito boa jogadora. No remo, a brasileira Beatriz Tavares ficou na 15ª colocação geral do Squiff Simples feminino. Lucas Vertay, que é do Botafogo, John Texto, comprou um barco para ele competir. Terminou na mesma colocação entre os homens, mas estabeleceu o melhor tempo da carreira, com 6 minutos e 47 segundos. Essa, sim, a Portilho, na minha opinião, é a principal jogadora da seleção hoje, tá? Junto com a Lorena. E ela já jogava bem desde os tempos de Corinthians. E quando o Arthur Elias assumiu a seleção, já tratou de convocá-la logo, de imediato. Aliás, não só ela, né? São 8 jogadoras do Corinthians sobre o comando aí do Arthur Elias na seleção. No atletismo aí não fomos muito bem, né? O Felipe Bardi anotou aí o tempo de 10 segundos. Valeu, JCzinho. Mandou uma rosinha aí. Quem puder também deixar sua rosinha, mandar o seu presente. Vou agradecer demais. Galera, não custa nada. Bota para subir esse like aí. É só apertar aqui na tela, ó. Faz igual eu estou apertando aqui, ó. Aperte aí na tela, deixa o seu like. Vamos chegar a mil likes aí, pelo menos. Conto com a tua ajuda. Paulo André, o ex-BBB Paulo André, também terminou na última colocação e foi eliminado. Além dele, o Felipe Bardi e também o Eric Cardoso. No feminino, a Flávia Lima foi eliminada. E no decátulo, Fernando Balotelli terminou na 14ª colocação geral. No judô, ganhamos aí a medalha de bronze. Parabéns aí ao grupo do Brasil medalhista de bronze. Tiro com arco. Ana Luísa Caetano caiu nas oitavas de final do tiro com arco. A brasileira foi derrotada por 6x2 para a francesa Lisa Barbelin. Então aí no individual, já não temos mais possibilidade de medalha no tiro com arco feminino. Temos o Marco de Almeida no tiro masculino. No handball, vencemos a seleção de Angola. Na Angola por 30-19. E vamos encarar a Noruega no... Ai, meu Deus do céu. Vai ser jogo dificílimo para o Brasil. A Noruega é complicado. Líder do grupo A, tá? Na canoagem de Lallon, Ana Sátila e Pepe Gonçalves seguem com chances de medalha no Kayak Cross. No feminino, Sátila precisou da repescagem para se classificar as oitavas de final. No masculino, Pepe passou em segundo na sua bateria e também avançou. Olha aqui, ó. Gabs, petição para a Lorena. Substituiu o Halisson na seleção brasileira. Olha só, hein? Na ginástica artística, a Rebeca Andrade aí garantiu a medalha de prata para o Brasil. E mais um embate sensacional contra Simone Biles. No boxe, ganhamos aí a medalha de bronze, né? Com a pugilista Bia Ferreira. E no futebol feminino, vencemos por 1x0 a seleção da França. Além disso, no... Rapaz, vou falar agora um negócio que eu esqueci. Valeu, J. Cezin. Parece uma pergunta óbvia, mas quem tem a situação mais difícil? Handball ou basquete? Pô, cara. Não é pergunta óbvia não, tá? Porque as duas têm uma dificuldade. Porque, assim, as duas seleções que o Brasil vai pegar, tanto no handball e no basquete, são candidatas ao ouro. Noruega e Estados Unidos, tá? Mas eu vou colocar o basquete, tá? Vou colocar o basquete. Mas também, cara, o nosso handball vai ter uma dificuldade, assim, enorme. Romildo Gomes. Como a natação e o atletismo decaiu muito. O atletismo só tem uma chance nos 400 com o Bahia. É verdade, Romildo. Decaiu demais o nosso atletismo. De fato, eu esperava muito mais. E hoje foi uma verdadeira vergonha, né? Lamentável aí. Não conseguimos classificar. Mas, de fato, você tem razão. Tem razão, sim, Romildo. Porque natação também caiu demais. Depois ali do César Cielo, do Thiago Pereira. Brasileira. Acabou. Acabou a nossa natação brasileira. Decaiu demais. Tá complicado. Na minha ao basquete. Alô, Léo aí, ó. Alô, Léo. Aquele abraço. Boa noite. JCzinho me mandou um... Comit fast. Muito obrigado aí, meu amigo JCzinho. Romildo Gomes acabou de me seguir. Muito obrigado. Valeu, Romildo. Entrou aí meu presenteador número 1. Muito obrigado aí a todos que me mandam presentes. Vocês fortalecem cada vez mais as lives aqui no canal do Mosqueira. Lembrando que até o final da Olimpíada, todos os dias tem o nosso de olho na medalha. E de segunda a sexta também eu falo de futebol no nosso Mundo da Bola. Sempre às 9 horas da noite. Beleza? Também um comentário aqui em relação. Tem algum esporte que o Brasil seja favorito pelo ouro? Por mim eu acho o vôlei de praia. Vôlei de praia, surf. Vôlei de praia, surf. Também com o Izaquias Queiroz na canoagem. Também acho que o Brasil aí tem chances de medalha nessas três competições. Vôlei de praia no surf. Aliás, lembrei que eu ia falar. Os finais do surf na próxima segunda-feira, tá? 4 horas da tarde. Seria hoje, mas por conta da condição do mar no Tahiti, foi adiada para a próxima segunda-feira. Então eu colocaria surf, colocaria o vôlei de praia e também colocaria o nosso Izaquias Queiroz. Concordo com você. Deu barradas. Não colocaria a Marta no próximo jogo. Acho que ela pode ficar na reserva. E dependendo do que acontecer na partida, eu colocaria ela. Léo, Mosqueira, você acha que o Brasil passa da Espanha? Se jogar o que jogou hoje, com atenção, em todos os momentos da partida, tem condição. E aproveitar, porque a França certamente vai falhar em algum momento. E aproveitar, fazer o que a Gabriela Portilho fez hoje. Aproveitou o momento errado das jogadoras francesas, que bateram cabeça, foi lá e fez o gol. Aproveitando isso e marcando muito bem lá atrás, consegue passar sim pela equipe espanhola. E seria sensacional fazer mais uma final olímpica. Valeu, vida passageira que me seguiu. Ei, Mosqueira, me tira uma dúvida aqui, por favor. Pode mandar, meu amigo JCzinho. Enquanto ele manda a sua dúvida aí, mandem um like, tá? Pô, concordo com você, Samuel Paulino. 20 minutos é um tapa na cara do torcedor brasileiro. Já começou essa sacanagem com Marrocos no futebol masculino. Quando a Argentina conseguiu empatar. E agora acontece isso. Na próxima terça-feira, vida passageira, 4 horas da tarde. E aqui o Álvaro Zizco Brasil perde. Hoje a arbitragem brincou, colocando 16. Não. 16, que foi até 19, né? A juíza gostou do jogo. Samuel Paulino, eu vi aquela bola da Yasmin de cobertura. Também vi. Pô, vi aquela bola também entrando no gol, mas passou longe. Eu, pá, cara, também é muito difícil falar aqui. Não vou cornetar não, mas... Méritos dela que tentou a cobertura, infelizmente não deu certo. Mas, pô, quase que saiu o segundo gol. Jogaram nada, mas o futebol tem disto. Fala aqui o Robson Williams. Que dia a seleção brasileira no basquete? Que dia joga a seleção brasileira no basquete? Cara, vai ser terça-feira também. Só não tem o horário ainda, tá? O que eu ia falar, em relação ao vôlei, o nosso vôlei se classificou, vôlei masculino se classificou. Vamos pegar os Estados Unidos. Próxima terça-feira, 4 horas da tarde. Brasil e Estados Unidos, que já fizeram o final olímpico em 2008. E os Estados Unidos acabou sendo campeão. Dos males, o pior, pô, Mosqueira, é os Estados Unidos. Estados Unidos também tem um time muito avançado em termos de idade. Muito avançado, aliás. Até estão fazendo uma brincadeira, porque as duas equipes têm jogadores com idade avançada, né? Estados Unidos e Brasil. Vai ser a batalha do INSS. Mas eu acho que o Brasil tem condições de passar pelos Estados Unidos. Na semifinal, já complica. Ou Eslovênia, ou Polônia. E eu coloquei, apostei aqui, falei que, na minha opinião, a Polônia seria medalhista de ouro. Mas vou te falar, se o Brasil conseguir uma medalha de bronze, uma medalha de bronze, com vôlei masculino, nessa draga que tá, o Bernardinho, chegando no Brasil, tem que aplaudir de pé. Porque, levando essa seleção, possivelmente, a uma medalha de bronze, vai ter que se aplaudir. Então, o Brasil pegará os Estados Unidos. Próxima terça-feira, 4 horas da tarde. E eu acho que tem condições de passar dos Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos também é uma excelente seleção. Já fez final olímpica contra a gente e venceu. Mas, dos males, o pior. Dos males, o menor. Tá? Os Estados Unidos. Seria pior pegar uma Itália ou pegar uma Polônia. Eu acho que o Brasil tem condições de passar pelos Estados Unidos. Vou ler aqui a galera. Não aguento mais é o Japão. Agora os Estados Unidos no vôlei e no basquete. No vôlei, eu acho que passa. No basquete, é eliminado. Não é que não jogaram nada. A França é superior. Futebol é resultado. Porra. É, Foto que colou? É isso. Futebol é resultado. Gabi Portilho. É muito fera. Gabi Portilho é muito fera. Vai, Brasil. Brasil e quem? Brasil. Se for o jogo de futebol feminino. Brasil versus Espanha na próxima terça-feira, às 4 horas. Se estiver falando do basquete, é Brasil e Estados Unidos. Se estiver fã do vôlei, também será Brasil e Estados Unidos. Sangre os olhos assistir esses jogos de feminino. Fala aqui o Marcinho. E aqui, ó. Rarém a ver lá. Marta não precisa jogar mais. Brasil jogou muito bem sem ela. Eu concordo com você. Eu acho que a Marta não precisa jogar mais. Mas eu não colocaria a Marta no próximo jogo. Deixaria as meninas do jeito que está. Marta no banco de reservas. E caso uma emergência, em caso de derrota do Brasil durante o jogo, eu colocaria a nossa rainha do futebol brasileiro. Beleza? Se o placar fosse o inverso, teria todo esse tempo de acréscimo? Ah! Ah! E aí? Claro que não. Aí seria 5 minutos de acréscimo. Olha lá, Brasil. Dando ali, chegando aos 4 minutos e 30. A pitaria. Tu acha? Pelo amor de Deus. Jamais. Jamais. Bom. O Léo aqui é o comentário da noite. Terminaria nos 80. Não teria nem acréscimo se fosse com o Brasil. Valeu aí. É, foi o Tricolou que me seguiu. O JCzinho. Pô, com todo respeito, mas a Marta já está bem velhinha para competir com as outras. É, cara. A idade chegava para todo mundo. Para todo mundo, né? Igual no masculino. Cristiano Ronaldo também, na minha opinião, já chegou à idade dele. Na Eurocopa última agora ficou muito claro isso. Mas ele quis jogar, foi titular. Poderia muito bem ter ficado no banco de reservas. Mas vai da decisão do treinador, né? Eu espero que o Arthur Elias tenha entendido hoje que a Marta hoje, infelizmente, atrapalha mais no campo do que ajuda. E que ela possa começar no banco de reservas no próximo jogo. E, dependendo do que acontecer durante a partida, ela entra durante o jogo entre Brasil e Espanha. Beleza? Concordo. Ele joga com mais razão. Deu para ele, tanto ele como o Messi. Verdade, Léo. Galera, eu vou ficando por aqui. O nosso de olho na medalha é sempre curto. Vou acompanhar aqui agora o Campeonato Brasileiro. Já tivemos jogo hoje também. Opa! Quase caiu aqui a câmera. Peguei a tempo. Vou só confirmar aqui. Falando um pouquinho de futebol também. O Vitória venceu a equipe do Cuiabá por 1x0. O gol do Wagner e Leonardo. Tem Vasco e Bragantino agora. O Vasco com o time misto. E o Bragantino também. Não, live agora só amanhã. Tá, ô JCzinho. Live agora só amanhã. Também com o nosso de olho na medalha. E na segunda-feira a gente volta com o nosso mundo da bola. Beleza? Vitória venceu o Cuiabá por 1x0. Vasco e Bragantino agora em São Januário. Vasco poupou o Verrete. Cara, amanhã vou fazer por volta de 6 horas também. 6h30, 6h40. Vocês podem entrar aqui na live que eu vou estar aqui falando. Beleza? Então, Vasco com o time misto. Bragantino também com o time misto. E a 9h30, jogo da televisão. São Paulo, do meu amigo João Pedro Gastolfo, que está aqui na live, contra a equipe do Flamengo. Beleza? Então, amanhã eu volto com mais um de olho na medalha. Amanhã tem decisão pelo bronze com o nosso Hugo Calderano. Vamos torcer para o nosso tênis de mesa alcançar um lugar inimaginável. E outras competições também durante mais um dia olímpico. Valeu, galera. Um excelente sábado, um excelente domingo. Aquele abraço e tamo junto.